Venha participar da vigésima edição do Shinobi Spirit, dia 7 e 8 de outubro, no novo Paraná Clube. Tem um final de semana inesquecível, cheio de atividades como concurso cosplay, concurso de K-pop, área medieval, torneio de esgrima medieval, RPG, board games, card games e muito mais. O evento contará com a presença do ator Travis Wester, da série Supernatural. Mais informações sobre ingressos no site sscwb.com.br. Patrocínio Loja Fantopia. A CIDADE NO BRASIL Minha apaim-e-pong-pong-pong-pong-pari BUMBO E-me-eu é quando eu fiz o76 Compr posso erra com você Me dê um yes Me senti minha suco Em pra outra Compras você PANPAL-E PANPAL-E Hold on Por que transfer to me mestre Cano, PANPC Me Porto PANPAL-E PANPAL-E Arlogی Arlogig PANPALI PANPARI Arlogig Eu vou poder fazer essa dor e houve corres Verdade! Me ensina. Jumbo. 쟤. Há. To the right. Porém, cara, qual dá. To the left. 그림자도 보인다. Give it up! Suicune 곳, nao whabuh. You never escape me, right? Recertify the pros. Dreamer, mulling the pros. Crossed the pros. Molle, humdo. I não me o meu. Nodem. Behlalt между knees Decei mami Decei 20 anos Hold on Precuro depois where you stop Lka uns deca Don't ever还有 Decei mami Oh Estouciado Echido Erro Estouciad Estouciado 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 P stockues Coucutil Sinob Spirit, dias 7 e 8 de outubro No novo Paraná Clube